E quando ele chega a pressão vai subir! E quando ele chega a pressão vai mover! E quando ele chega a pressão vai subir! E quando ele chega a pressão vai subir! E aí Shabbat! Vamos começar o avião! Prepara tudo daqui a pouquinho, chega a vez, reposta o São José! Vamos invadir Arthur Bernardes daqui a pouquinho, Passatio Morotrim Belém! E Paragominas pega a visão é... O Passatio! Chegou, chegando! E o motor já já vai ser regulado! Já já vem moleque doido ao vivo! Passatio! E aí 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 Amém